E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais! Só que galera, hoje eu não tô tão de boa assim, porque eu tô meio bravo. Tem um cara que tá me perseguindo, ele mandou mensagem até no Facebook da minha mãe, xingando o canal. Então galera, eu cansei de ficar quieto, eu cansei. Hoje eu vou pegar e vou arrumar pra cabeça de um desses haters aqui do canal. Isso mesmo, você aí que é hater, cuidado que você pode ser o próximo, beleza? E eu vou fazer o seguinte, o cara tava ali comentando loucamente, comentando nos vídeos, comentando no Face. Eu peguei e entrei no perfil dele e pra variar, o cara tem uma namorada. Ah, o cara tem uma namorada, mano. Eu vou pegar e vou dar em cima dessa namorada, desse cara. Vamos ver se ela vai pegar e vai dar moral, sei lá, o que ela vai fazer, mano. Não sei, a namorada do hater, mano. Que cara folgado, ó, aqui pra você, meu amigo. Eu peguei, entrei no perfil dela do Instagram e dei vários likes nas fotos dela. Que soldado nunca fez isso na vida que atira a primeira pedra. Eu duvido que você nunca fez isso. Não, não, não. E deu certo, por quê, mano? Na hora que eu peguei e dei um monte de likes nas fotos dela, ela pegou e mandou um ponto de interrogação. Eu falei, opa, já temos algum sinal, né? E eu peguei e mandei da seguinte forma. Opa, me desculpe, meu celular quase caiu aqui no chão e sem querer ele curtiu várias fotos suas. Mas foi sem querer, me desculpe, meu celular tá estragado e tal. Então, não foi minha culpa. E, mano, a menina pegou e cascou o bico, meu amigo. Cascou o bico. E, mano, não parou por aí, não. A mina é interesseira. Ela entrou no meu perfil e viu lá, tem foto com carro alugado, Audi, Mercedes, caminhonete. A mina pegou e entrou em choque. Pediu pra dar uma volta. Eu falei assim, moço, esse carro aí é alugado, não é meu. Mas se você quiser andar de xijota comigo, a gente vai. Falei desse jeito. E ela pegou e topou. Topou, mano. E a pior parte foi que eu falei assim, meu, você tem namorado? Eu vi no seu perfil que você tem namorado. Ela pegou e falou assim, não, mas não tem nada de mais. A gente já terminou. Não, tá mais junto. Esse é amigué, mano. É amigué de interesseira. Você acha que eu já não vi esse filme antes? Eu peguei e nem esquentei muita cabeça, né? Por quê? Porque eu já tô na maldade, parça. O cara fica xingando eu aí que nem louco, mano. Para de me xingar, cacete. Para, para. E eu peguei e marquei com ela de se encontrar. Ela pegou e falou que queria ir para o lugar mais reservado. Eu falei, então, vamos, já sei, né? Você quer um lugar mais reservado? Vamos fazer um negócio meio louco aí e tal. Ela pegou e topou. E bom, galera, chega de enrolação. Sei que vocês querem ver o circo pegar fogo. Então, vamos pegar e vamos lá encontrar com ela agora. E vamos ver se ela realmente vai ter coragem de trair o namorado dela. O hater. É, haterzinho. Ai, 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 ai. Bom, vamos nessa. Partiu. Bom, galera. A gente tá chegando. Vamos ver de onde que a menina tá. Oi, chão. Oi. Oi. Bom. Vamos. Bom. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Pode colocar aqui. Pode colocar onde você quiser. Nossa, tô divertido. É, tem que tomar cuidado, né? Você tá de moto. Bora. Tchau. 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 Meu Deus. Você já andou de XJ já? Não. Nunca? Não. Você não vai arrumar pra minha cabeça, não, né? Ah, não sei. Eu acho que meu nome... Como que é seu nome? Não é? É. Meu namorado não gosta de você, não. Mas eu sei disso. Por isso mesmo que eu tô falando. Você não tá... Ele fica falando que tem os vídeos que eu não sei. Oi? Ele fica falando que tem os vídeos que eu não sei. Ah, ele fala isso? É. É bom saber que ele fala isso, né? Eu só tô meio cabelo... Você tá armando alguma coisa junto com ele contra mim, porque ele me odeia. Eu já peguei ele falando mal de mim já, xingando eu, desejando até minha morte. Mas é tudo fake mesmo? Oi? Mas é tudo fake mesmo? É, é verdade, ué. Mas relaxa aqui, eu não vou trolar você não, tá? Se não eu tivesse vindo com a Tudeizinha. Aham. Se eu tivesse vindo de Tudeiz, você ia montar? Eu ia. Você ia? Eu ia. Ah, ia. E onde você quer ir? Você quer fazer o que você falou mesmo? Aham, eu quero. Você quer? Aham. Olha. Veja, a pessoa que seu namorado fica sabendo que nós estamos indo no motel. Eu acho que é leitor, eu acho que ele dá um treco nele, ele fala. Segura, maminha. A interesseira é do hater. Ai, ai, ai. Mas aí, o que você acha? Você acha que é tudo armado ou não? Ah, eu não sei. Eu acho que não é, né? Eu acho que as meninas tomam o braço. Você não concorda com seu namorado? Eu não. Você gosta dele de verdade? Ah, eu acho que não, hein? Você não gosta dele? Não. Você já traiu ele antes? Já. Já? Ainda é curto. Opa. Sério mesmo, você já traiu ele? Não. Mas por quê? Por que você traiu ele? Faz tempo que vocês namoram? Faz. Faz quanto tempo? Ah, faz acho que dois anos e meio. Dois anos e meio? Caramba, é tempo, hein? Você tá vendo que tá chuviscando, né? Mas ele me trai também. Ele te trai? Ele me trai. Porque eu só peguei, certo? Você veio mandar pra eu ir pra mim. Aí, olha só. Não vale nada, hein? Parece ser. Não vale nada. Tô brincando, tá? É, tá chuviscando o negócio. A gente se esconder mesmo, né, motel? Deixa ele saber que você andou de XJ comigo que você vai ver. Deixa ele saber que você tá andando de XJ logo comigo. Mike 021, que ele odeia. Odeia. Hã? Odeia. Ué? Ele fica me xingando lá nos comentários. Esses dias eu encontrei ele até no meu Facebook. Xingando no Facebook da minha mãe. Falando mal dos vídeos, falando mal de mim. Nossa, tá chuviscando, meu. Que merda, hein, Marcia? Eu vou acelerar, senão a gente vai tomar chuva. Segura, hein? Ele tem uma horte. Ele falou que horte anda mais que XJ. Coitado. A horte anda mais que XJ? Desde quando? Talvez anda até um pouquinho, mas eu duvido que arrasta mais na garupa. Duvido que arrasta mais na garupa. Qual que você acha que leva mais gente na garupa? XJ ou a horte? Qual que você sente mais prazer em andar a XJ? Ou a horte agora que você andou na XJ? Gostou da XJ assim? É, mano. Essa mina não vale nem o prato que ela come de vida. Ai, ai. Mano, tá chuviscando. Que merda, parça. Não era pra tá chuviscando, mano. Chuviscou, moiou, moleque. Não é tá de motoca. Corre, Mike. Que vai chover mais. Ô, tristeza, hein, Mike? Zero 21. Com chuva. E o vestido aí? Como é que tá? Tá seguro ainda. Tá seguro? Nossa. Meu Deus. Multiplica. Tá de boa, hein? Aê, vestidinho. Mano do céu. Aê, meu coração, pai. Vamos pro motel. Vamos pro motel. Vamos pro motel. Segura, filha. O que que você acha de eu deixar o C.A.P. aqui e o seu namorado vem te buscar? Ah, pronto. Hã? Foi você que deixou aquele celular. Você quer que eu te deixe aqui? Não. Tô brincando. Você acha que eu vou fazer isso com você? Jamais. Não sei. Nunca. Vamos pro nosso plano. O que que você falou que queria fazer? O que? O que que você falou que queria fazer comigo hoje? Vai. Vai, fala. Você tá com vergonha de falar pra mim agora? Eu não sei. Porque eu falei que eu queria ir pro motel, vou pra foda com alguém. E o que que você quer fazer lá? Você não tem receio do seu namorado? Ah, eu acho que ele deve estar com outra hora agora. Você acha que ele está com outra hora dessa? Ele parou de me responder. Era seis horas da tarde. Ele está sem te responder. Ele ainda é seis. Ai, que filantra. Ele deve estar comentando nos meus vídeos lá. Mano, tá chubiscando, galera. Tá chubiscando. O rolê tá ficando molhado, mano. Não precisa chegar no motel. E o hater? Assiste esse vídeo aí, seu trouxa. Oi? Falou comigo? Não está entendendo mais nada aqui, tio. Está uma barulheira essa moto. É bingo batendo no olho. O negócio está sinistro, rapaziada. O negócio está sinistro mesmo, mano. Sinistro demais. Só por Deus. Você quer fazer o que lá no motel? Você quer um banheiro para você nadar? Ai, eu sei. Você quer nadar na banheira? Aham. Seu namorado não te leva para nadar em banheira? Não, eu não levo. Por quê? Não sei. Ele fica perdendo o tempo dele lá xingando eu? Sim, é perfeito. Não sei nada. E por que você saiu comigo e sabe que ele me odeia? Porque eu não sei. Hã? Não sei nem a resposta. Eu acho que você está armando para mim. Eu armando? Claro que não. Você está armando para mim. Você sabe que seu namorado me odeia. Você pega e vai sair comigo? Só porque eu dei like na sua foto? Mas é por isso que eu saí com você. É porque ele te odeia. Ah, você está tretada com ele? Você quer se vingar? Você vai dar um troco, né? Você vai dar um troco nele? Ele te traiu? Então você caiu na troco? Claro. Então tá, então, né? Então eu vou te ajudar. Nossa, eu vou ajudar com muito prazer. Olha só eu vou ajudar com gosto. Eu vou te ajudar muito bem. Eita, pica. O que eu atropelei ali, meu Deus? Um bicho morto. Ai, que merda, hein? Se tem uma coisa que eu vou te fazer é te ajudar. Relaxa. Vamos, pavoate. Então você quer nadar? Claro, né? Mulher não trai. Mulher se vinga. Mulher não trai? Mulher se vinga? Aham. Nossa senhora, hein? E aí, reitorzão? Segura essa pra você aí, vai. Com banheira. Você quer um quarto com banheira? Dá um quarto com banheira pra mim? 30 e 3. Obrigado. Agora você vai nadar, filha. Não é que perninho? Meu Deus. Multiplica. E aí, reitor? Chupa essa aí, ô cuzão. Você não gosta de falar mal de mim? Fala mal de mim de novo. Fala mal de mim mais um pouco, vai. Nossa senhora. Chega estrondando tudo aqui, parceiro. E aí, qual que foi a sensação de andar na XJ6? Gostou? É melhor que Hornet? Você vai arrumar pra cabeça falando isso, sabia, né? Hã? Nossa, já veio aqui antes. Você manja fechar o portão? Ele não vai ficar sabendo de jeito nenhum, jamais. Ah, é aqui? Nossa, mas tem essa escada aqui, ô, seu gordinho. Cadê a banheira pra você pular? Olha aí, tem uma banheira ali pra você se divertir. Deixa eu tirar esse capacete, né? Gostou? Andou de moto, entrou na banheira. Vamos, monta. Pode montar. Bora. Tem uma banheira. Pelo menos parou de chover. Nem choveu forte, porque não tá molhado. Boa noite. Noite. Teve bom chover? Teve. Sabe o que é? Foi duas coca e aquele, aquele negocinho de banho, eu acho. Que vem uma toquinha de mulher entrar na água. Centro e dezoito. Quantos? Centro e dezoito. Você tá no cartão pra mim? É crédito ou é débito? Crédito. Forever. Bora pra casa? Não. Você vê se o seu namorado tá esperando, sei lá? Não. Tirar do pezinho, pô. É, vamos levar ele embora então, né? Fui. Cheguei aqui agora e, mano, tomei uma chuva enorme. Sorte que eu peguei e nem fui com a minha camiseta 021, que se você quiser tem aqui no primeiro link da descrição, beleza? E aí? Gostou do vídeo? Mano, eu adorei esse vídeo. Adorei esse vídeo. Cuidado, hein? Você que fala mal, você pode ser o próximo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.